Velhinha da Rari pra cena, vai te dar Do diabinho da Rari pra cena, vai te dar Velhinha da Rari pra cena Aí, pega a visão, que é DJ do Espírito e Cabo Frito Fica, fica coladinho em mim, encosta essa buceta quente Na minha frente, na minha frente Fica coladinho em mim, encosta essa buceta quente Na minha frente, na minha frente Então tu vira de coxa e desce bem saliente Continua aí, na minha frente, vai Na minha frente, então tu vira de coxa e desce bem saliente Na minha frente, vai mulher, na minha frente Tu sabe que é de putaria que o DJ do Espírito gosta Desce rebolando, vem por cima da piroca Desce rebolando, vem por cima da piroca Tu sabe que é de putaria que o DJ do Espírito gosta Desce rebolando, vem por cima da piroca Desce rebolando, vem por cima da piroca Desce rebolando, vem por cima da piroca Tu sabe que é de putaria que o DJ do Espírito gosta Desce rebolando, vem por cima da piroca 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 Obrigado.